ali na cidade de Sarandi, ok? E a gente não citou o nome de um ex-prefeito da cidade de Sarandi que é ligado a uma panificadora e pelo que o delegado doutor Adriano falou esta panificadora teria emitido a nota das televisões que é um rolo lá, negócio de estelionato que aconteceu na divisa aqui do Paraná, o estado de São Paulo O ex-vereador estava nos assistindo e ele mandou um vídeo querendo falar sobre a situação Nós não falamos o nome do ex-vereador mas se ele quer explicar, nós temos todos o direito de colocar ele para falar e também para ele ter a opinião dele para ele falar Então vamos lá, Sarandi Todo mundo já, pelo que falou, né? Quem era o ex-vereador, que tem uma panificadora agora lá em Sarandi o pessoal deduzia quem é, mas ele mandou o vídeo então vou colocar o vídeo no ar Esse aqui é o ex-prefeito de Sarandi, Carlos de Paula que a polícia está apurando a situação por enquanto não tem nada contra o ex-prefeito mas a polícia deve ouvir ele, né? Por causa dessa nota da televisão lá do caso que aconteceu Vamos ver o que o De Paula tem para falar sobre esse caso da operação da polícia Estão envolvendo o nosso nome aí na situação de umas TVs que foram apreendidas hoje pela manhã Estão aqui na padaria, estamos trabalhando, graças a Deus, desde as 6 da manhã Vamos até as 9 da noite, estamos convidando vocês para vir tomar o café Eu quero deixar claro que eu não comprei TV em lista não me entregaram TV, as notas que foram emitidas irregularmente em nome da panificadora mandamos cancelar mais de 10 dias atrás mas só para deixar isso claro a polícia tem que investigar e o delegado está fazendo um bom trabalho quem errou, eu tenho certeza que vai pagar por isso mas quem errou, da nossa parte, nós estamos aqui para trabalhar e continuar trabalhando Está aí a fala do De Paula Então ele falou que não tem como ele falar que não emitiu a nota porque emitiu-se a nota e depois cancelou-se as notas da TV Então, isso aqui que ele falou aqui, ele vai ter que explicar isso lá para o delegado, doutor Adriano, que ele deve ser intimado por causa da empresa Não sei se está no nome dele ou no nome de alguém mas quem é o representante da panificadora tem que ir lá dar as explicações A panificadora não teve nenhuma ação da polícia na panificadora por isso que a panificadora está atendendo o dia de hoje A operação da polícia foi em um outro local em um outro endereço em Sarandi onde uma pessoa acabou sendo presa e foi apreendida as televisões e também muita bebida lá também Então, o De Paula mandou o vídeo e eu já coloquei no ar, pelo menos, para mostrar a parte dele ali Tá bom? Então, alô Sarandi Vamos aguardar agora as investigações por parte da polícia de Sarandi Olha aí